Life is a mystery, everyone must stand alone I hear you call my name and it feels like home Oi gente, eu sou o Guilherme Kaiser e vamos falar sobre Deus? Bom, recentemente eu assisti e fiz uma meio que review aqui no canal sobre o filme A Cabana Que se você não viu eu vou deixar aqui nos cards pra você dar uma olhada Que eu falo um pouquinho até sobre esse assunto lá, né? E é um filme muito bom Mas aí eu achei que tava na hora de eu fazer um vídeo que eu já tava com ideia de fazer E eu achei que seria o gancho perfeito É um vídeo que eu queria falar o que que eu acho que é Deus Qual é a minha concepção de Deus? Bom, pra começar eu queria explicar qual é a religiosidade da minha família Bom, a minha família por parte de mãe A grande maioria dela é cristã, evangélica, por aí O meu tio, inclusive, o irmão da minha mãe, ele é pastor Ele faz cultos, né, tudo mais Ele não tem igreja dele, mas ele é formado, né, ele é pastor e tudo mais Então, o grande parte da minha família é cristã Só que os meus pais, né, meu pai e minha mãe A família que convive mais comigo Eles não têm religião definida Eles são mais agnósticos O meu pai, ele é um pouco simpatizante Pouco não, ele é simpatizante do espiritismo Mas, no geral, nós somos agnósticos Aí você pode ficar com a dúvida Ah, mas o que que é uma pessoa agnóstica? Uma pessoa agnóstica é uma pessoa que aceita que Deus existe Mas não tem uma religião E não fica sempre orando, né Não tem esses dogmas É dogmas que fala? Não sei a palavra É, não fica seguindo o que a igreja sempre prega O que é diferente de uma pessoa que é ateia Que uma pessoa que é ateia não acredita em nenhum tipo de Deus Não acredita que existem seres superiores a nós E espiritualidade em nenhum sentido Acredita no que a ciência comprova e em fatos O agnóstico, não Ele já acredita em Deus Numa força superior, né Num destino Isso é uma pessoa agnóstica E quanto a mim É, eu não sei se eu queria me abrir quanto a isso, né Mas, meio que uma abertura Eu já tô aqui, né Vamos lá Eu sou, vamos dizer que eu sou pagão simpatizante Eu simpatizo com toda essa cultura de vários deuses, né Deuses politeístas e rituais Nada pro mal, né É uma cultura mais ligada ao que as pessoas taxam de bruxaria Mas, não necessariamente a gente faz coisas ruins E isso já é um grande problema Porque eu acho que você fala assim Ah, porque é bruxaria, porque é macumba E só fazem coisas ruins Mas as pessoas esquecem que dentro da igreja As pessoas também podem fazer coisas ruins Você pode ter atitudes ruins que vai contra os seus ensinamentos Você pode orar pra uma coisa ruim acontecer Então, o que que prega, assim, no paganismo, né Nas leis da bruxaria? Como eu disse, eu sou simpatizante Eu não pratico com afinco E eu nem tenho muita pesquisa pra dizer O que é realmente, né Então, eu posso até falar alguma besteira aqui Me desculpa, mas É as coisas que eu sei As coisas que eu sei são certas A primeira coisa que eu acredito é a lei do 3x3 Que é uma lei muito forte entre as religiões Que são ditas como bruxarias, né As religiões pagãs Que é o quê? É a lei que diz que tudo que você faz Ou deseja pros outros Volta em 3x pra você Que, se eu não me engano, é pela força da terra Do ar e da água Então, mas voltando, né Eu vou... É legal porque eu começo a fazer o vídeo Eu vou me alongando Quando eu vejo o vídeo Tá com 27 minutos Como lidar? Como alguém vai querer assistir isso? Um garoto gordo com uma barba mal feita Parecendo um bicho Falando de bruxaria E as pessoas vão querer assistir E eu não sei como foi parar nisso, né Porque o assunto do vídeo era sobre Deus Mas eu vou chegar lá Lei de 3x3, que é o que você faz e pratica pros outros Você recebe de volta E ter um contato bom com a natureza, né Porque a natureza é energia e tudo mais Por que que eu falo que eu sou simpatizante? Porque eu não costumo me prender a uma religião só Eu já tive uma situação bem difícil Eu já falei no outro vídeo Eu tive câncer E quando eu entrei nessa fase de câncer Como muitos da minha família e muitos conhecidos são cristãos Meus pais pediam oração Muita gente veio aqui na minha casa orar E eu aceitava de boa Assim, eu não vou negar uma coisa que seria benéfica pra mim Eu não gosto de ir na igreja Porque eu acredito que a igreja é a gente que faz Então se eu quisesse ter um contato maior com o Deus da cultura cristã Eu teria na minha casa Fazendo o que eu faço sempre Eu não acredito Eu, Guilherme Não acredito que eu preciso ir num lugar Ficar escutando um cara gritando No meio de um monte de gente Pra ter um contato com Deus Pra mim eu posso fazer isso no conforto da minha casa Porque ele sabe quando é sincero Mas se você gosta de ir na igreja É uma coisa sua Me perdi um pouquinho Nem sei onde é que eu tava Ah sim, eu estava doente E eu recebi orações Aí uma mãe de um amigo perguntou pra mim assim Ah, ela não sabia Ah, você teve câncer Ah, agora você virou cristão, né? Como quem diz Você nunca aceitou E no desespero, né? Quando aperta o toba Você vê correndo pros pés do papai Falei Não Eu tava aceitando o que me desse Se tivesse uma pessoa que fosse do candomblé Assim, de uma religião que tá achada de coisa ruim Viesse aqui em casa Falei assim Ah, posso deixar esse Essa oferenda aqui pra te fazer bem? Eu ia deixar Eu não tenho Vai avião Vai avião Eu não fico me prendendo a esses pensamentos preconceituosos e tão horríveis de pessoas De acharem que porque uma religião tem matriz africana, ela é do mal Ou porque uma pessoa faz cultos pagãs que vão na floresta que nem outrora, numa época Que foi chamada de idade das trevas Se a época era idade das trevas, não devia ter sido coisa boa E foi uma época que a sociedade foi governada pela igreja Então muitas religiões que não eram da igreja, né? Ou do catolicismo da época Foram taxadas de bruxaria Então é o pessoal lá da Wicca, né? Eu não sei outros nomes de religiões pagãs Eu até sabia, mas às vezes são nomes meio difíceis Onde eu quero chegar? Eu dei essa volta toda pra falar que eu não tenho amarrações Eu não tenho rabo-preço com religião nenhuma Que eu não fico disso Ai, porque essa religião é ruim Ai, porque aquela é mais boazinha Ai, porque não sei o que Eu acho que existe gente boa e gente ruim em todos os lugares da vida Inclusive na sua igreja Não vai achando que porque todo mundo lá tá lá cultuando o Senhor Porque todos são bons, não Porque não As pessoas são ruins Ninguém lá é um anjo purificado Todas são ruins Todas nós temos maldades dentro de nós A gente vai corroendo a gente por dentro Enfim, essa é a volta inteira pra falar que o quê? Aquilo que eu falei no outro vídeo Que se você for lá ver o vídeo meu da cabana Eu falei Pega de tudo num deus plural Num deus que ao longo dos anos Ele tomou muitas formas Usou muitos nomes Foi diferente pra cada sociedade Porque o nosso mundo Ele é constituído de sociedades De pessoas que migram pra outros lugares O mundo é constituído de sociedades Que não tinham Não tinham Não Tinham tido contatos Passar e foi difícil, né? Não tinham tido contatos com outras sociedades Até a colonização Por exemplo, aqui no Brasil nós tínhamos Os idios, os tupis Que não tinham tido contato com o pessoal branco Até Infelizmente Chegarem aqui Mas eles tinham deuses Assim como na Europa existiam deuses Assim como na China existiam os deuses Assim como no Japão existiam deuses Assim como na África existiam deuses Que são as religiões que vêm aqui pro Brasil Como Umbanda Como Candomblé Como várias outras coisas E o que eu pude notar Eu adoro história É minha matéria favorita E Em algum momento você estuda mitologia Primeiro que eu acho isso errado Porque em que momento que Uma religião se torna mitologia Quando nós temos um cristianismo Que nunca virou mitologia É apenas cristianismo Então eu nem vou falar mitologia Desculpa Eu estudei a religião Que essas culturas tinham E uma coisa que eu podia notar É que em todas essas religiões Tinham um deus superior Que comandava os outros Eles realmente tinham Deuses politeístas Eram vários deuses Mas sempre tinham um superior Que comandava os outros Que mandava Que era o chefão Isso em várias regiões Na Índia Na Grécia Na China No Japão Mas aqui no Brasil Nas religiões dos Tupis Na América do Norte Nas religiões dos índios de lá Que eles chamam de espíritos E eu acho que o maior Era o grande espírito Que inclusive eu falei no outro vídeo Eu usei para exemplificar Então eu acredito nisso Eu acredito que Esses deuses Que tem vários nomes Várias formas São interpretações Humanas De um deus só Porque Ele Tomava diferentes formas Para cada sociedade E tinha diferentes nomes Porque se eu não me engano Tem uma passagem Inclusive na Bíblia Que fala Eu sou o deus De todos os deuses Então nesse momento Deus está te falando Que existem outros deuses Então você não pode negar Os deuses das outras religiões Ah vamos Vamos exemplificar Como se fosse Uma empresa O mundo é uma empresa Deus é o chefe Ele é o chefe Ele que comanda todo mundo E quem são os outros deuses? Eles são Empregados de cada departamento Alguns deuses São do departamento da África Alguns deuses São do departamento da Europa Alguns deuses São do departamento do Brasil Está entendendo? Está conseguindo pegar? Isso foi um exemplo Talvez meio tosco Talvez o deus Fique ofendido Desculpa Mas é isso Eu estou até chorando Mas é isso Que eu acredito Que deus Toma muitas formas Tem muitos nomes Mas ele é um só Eu não consigo Acreditar que Ainda hoje As pessoas Fiquem Dizendo que Só porque outra religião Cultua outros deuses Elas cultam demônios Isso é uma coisa Horrível Horrível É um pensamento Muito medieval E taxativo Se você quer Conhecer mais Sobre o que eu estou falando Assiste o filme A cabana Porque no filme Fala sobre isso É isso que eu queria Compartilhar com vocês Pedir Para se você tem A sua religião Mantenha a sua mente Aberta Para você achar Que uma pessoa É ruim Ela faz coisas ruins Ela pratica o mal Numa religião Pense que talvez Na sua também Tenha muita gente Praticando mal Não que ela Faça orações Porque geralmente No cristianismo Ela não tem Feitiços Não tem Oferendas Essas coisas Mas a pessoa Pode estar orando Para o mal Ela pode estar orando Para alguma coisa acontecer Que seja benéfica Só para ela E não para uma outra pessoa Seja ruim Para uma outra pessoa Gente, o ruim Existe em todo lugar Infelizmente A gente tem que saber Lidar com isso Contorná-las Né? Pelo que eu acredito Lendo 3x3 A pessoa que deseja O mal Que pratica o mal Vai receber 3x de volta Então aquela pessoa Que fala Ah, minha vida Não vai pra frente Tem um motivo Para isso acontecer, né? Enfim E é sobre isso Que eu queria falar Sobre O que eu penso Que é Deus Que eu acho Que Deus É uma entidade Muito plural Para se manter Presa Ao que nós Meros humanos Achamos que ele é Ou E ou Que ele faz E outra coisa Também é A forma de Deus Que muita gente diz Ah, não acredito Que falaram Que Deus é mulher Porque Deus é homem Porque a gente chama ele De papai Tá Eu não entendo muito Da Bíblia Como eu já falei Acho que eu já deixei Até bem claro Mas eu acho Que na Bíblia Ninguém nunca viu Deus As pessoas já ouviram Deus A voz Mas ninguém nunca viu E até onde eu sei Deus poderia ter a forma Que ele quiser Porque até porque Eu falei que ele tomava Outras formas Para outras culturas Então eu também acho De novo Muita presunção Sua Da sua religião Das pessoas Que ficam nessa religião De qualquer religião De achar Que Deus É homem Porque ele pode Muito bem ser Uma mulher Ele pode tomar A forma que ele quiser Ele não tem gênero Ele é Deus Para que ele precisa disso Ele não vai procriar Igual a gente Animais Ele não precisa disso Ele pode ter A forma que ele quiser E mudar também Quando ele quiser Ele é Deus Ele faz o que ele quiser Talvez ele esteja aqui agora E outra coisa também É as pessoas Justificarem isso De Deus ser homem Por causa de Adão Porque Deus criou Adão primeiro E falam que Ele criou Adão A sua forma Em imagem Para começar Outras religiões Também tem O criacionismo Muitas outras Diversas outras E acontece Mais ou menos Da mesma forma Eles criam Os humanos de barro E falam que Criaram a sua própria imagem Isso não quer dizer nada Porque em outras religiões Também eles criaram mulheres Ao mesmo tempo Que criaram os homens Fora que isso é muito relativo Porque Como eu disse Para cada cultura Deus era de uma forma diferente E Ele pode ter dito Que como ele criou A sua imagem Seria assim A imagem humana A nossa forma Cinco dedos Dois olhos E isso deve ser A imagem de Deus Para O cristianismo? Não Na época era o catolicismo É isso que acredito Não necessariamente Deus era homem Ele não Para mim Deus não tem gênero Ele é Deus Ele é Enfim Bom, então é isso que eu queria falar Eu não quis ofender a religião de ninguém Eu só Realmente queria Criticar o que tinha para ser criticado Mas principalmente Abrir os seus olhos Se você É de uma dessas religiões Que pratica Preconceito e tal Infelizmente Existe É muito triste eu falar Mas existe E se você não é assim Pô Parabéns para você Sério Você é uma pessoa muito boa E que você consiga compartilhar Essa sua visão com seus irmãos Porque é o certo E é o que Deus quereria Quereria? Uma palavra bem? É o que Deus iria gostar Porque Deus pregava amor Ele prega amor Eu não acredito num Deus de E novamente é uma coisa que Eu vi muito na cabana Eu não acredito num Deus punitivo Eu acredito que quem pune São as entidades ruins São as pessoas ruins Eu acredito num Deus que perdoa Que ama Que abraça Se você quer seguir realmente O que o seu Deus O seu Messias pregava Você tem que fazer isso Era isso Eu espero que você tenha entendido A minha mensagem Realmente Deixa aqui embaixo nos comentários O que você acha Se você concorda comigo Se você discorda O que você pensa disso tudo Defenda o seu ponto de vista Sem agressão Não estamos aqui Pra agredir ninguém Tá? Até porque eu ia cortar A cara de vocês Olha ali Três vezes três, hein Olha lá Se você gostou do vídeo Por favor Clica no gostei Aqui embaixo Porque eu tô precisando muito O meu canal tá no começo Eu preciso desse Suporte Compartilha esse vídeo Com seus amigos Sei lá Bota na sua timeline No Facebook Não sei Compartilha isso Compartilha essa Fala assim Olha só esse garoto aqui Falando uns negócios É uma espina muito louca Acho que ele tá fumado de maconha E o mais importante, gente Por favor Não deixe de se inscrever aqui no canal Só clicar no botão aqui embaixo Ou tem um botão que aparece no final Você clica no meu botão E se inscreve aqui no canal Fica aqui Porque os vídeos são legais Ah Bom, então eu acho que é isso Nos vemos no... Ah, su, 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 su Bom, então eu acho Que é isso Nos vemos no próximo vídeo Até mais Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri